Hoje é dia de falar aqui da segunda temporada do seriado Ruptura. Pra você que assistiu a primeira temporada e gostou demais, tem uma grande novidade que eu deixarei pra você hoje nesse vídeo. Então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Fala pessoal, de uma área pra mais um vídeo aqui no canal. Que que é isso? Nós tivemos uma primeira temporada do seriado Ruptura. Que série casca grossa, que série boa foi essa série. Muito, muito boa. Tivemos um plot no final aqui de explodir a cabeça. Se você não assistiu a primeira temporada desse seriado lá da Apple TV, tá perdendo aqui um ótimo seriado, vale muito a pena. Se você está aqui é porque você já assistiu a primeira temporada e está querendo saber as novidades que nós temos sobre a segunda temporada. Não é verdade? E olha só, tem uma grande novidade pra você que eu deixaria a partir desse momento, que é a seguinte, começou as gravações desse seriado que é muito bom lá da Apple TV, a segunda temporada, os atores já publicaram que começou as gravações. E olha só galera, vai se encerrar as gravações no primeiro trimestre de 2023. E eu acredito que nós poderemos ter muito, muito em breve a data de confirmação dessa série. Assim que eu tiver essa confirmação, é claro que eu vou deixar pra você aqui no canal de 8 etc. Então se inscreve aí pra receber essas novidades que eu sempre estou deixando por aqui, beleza? Sobre essas novidades que foi deixada pra gente, infelizmente não deixaram ainda, como eu falei, a data oficial. Mas eu acredito que muito em breve nós poderemos ter, já que realmente, realmente esse seriado é um seriado muito bom, que chamou muita atenção. E tem o dedo aqui do grandíssimo Ben Stile, que manda muito bem essa primeira temporada. Como eu falei, foi muito grandiosa. Segundo a matéria que foi deixada pra gente, além dos atores conhecidos que nós conhecemos nessa primeira temporada, nós teremos grandes novidades pra esse segundo ano, que promete demais, devido ao grande sucesso que foi a primeira temporada. É claro que a Apple TV não ia demorar tanto, né, pra começar essas gravações da segunda temporada. E eu estou muito, muito hypado pra assistir essa segunda temporada aqui. Meu Deus, o que foi aquilo? O finalzinho dessa primeira temporada do seriado Ruptura. Se você não assistiu ainda essa primeira temporada, como eu falei, tá perdendo aqui um ótimo seriado, você encontra ela lá na Apple TV, se procurar daquela forma alternativa na internet, você conseguirá assistir com certeza essa primeira temporada grandiosa desse seriado. Muito, muito bom. E pra você que chegou até esse momento do vídeo, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal. Sempre estou falando aqui sobre esses assuntos, novidades de filmes e séries. Esse universo do cinema grandioso que eu gosto demais. Então dá essa força, dessa moral pro Jô aqui, ó. Se inscreve aí, estou com a meta de 20 mil inscritos. Quero pedir também pra você sentar o dedo no like. O seu like me ajuda demais, galera. De coração, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês, família Ju, etc. Então é isso. Fui, até o próximo vídeo. É claro que eu vou deixar pra você aqui uma playlist e um vídeo pra você conhecer o melhor canal de 87, beleza? Fui, até a próxima. Gratidão sempre. Obrigado pelo like e pela sua inscrição. Fui. 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 Fui.